Fala, Fabrício, tudo bem? E aí, Jarlão, masca? Beleza, estamos começando aqui o nosso primeiro videocast, é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, nesse momento de quarentena, porque nós estamos com algumas atividades paralisadas, assim como é o caso do Cine Cultura, que é o cinema do Estado de Goiás, cinema público, como a gente não está podendo ter sessões, a gente bolou essa iniciativa de trazer algumas dicas de filme que as pessoas podem assistir em casa, reverberar outros assuntos de cinema e também falar de algumas histórias de pessoas que passaram pelo Cine Cultura. Mas antes de falar disso, eu queria que você apresentasse brevemente o Cine Cultura, Fabrício, falasse um pouquinho do cinema. É, sim, para quem já não conhece a sala, o Cine Cultura, ele é, como Jarlão falou, uma sala do Estado, da Secult, e fica localizado dentro da Praça Cívica, no interior do prédio do Centro Cultural Marieta Teles Machado, e é uma sala com valores mais acessíveis, abre de segunda a segunda, em ocasiões normais, mais, né, agora a gente está fechado, com uma média aí de quatro sessões por dia, às vezes três, dependendo da duração dos filmes, né, e com a maior parte das salas de rua, né, com os cinemas de rua, é uma sala de perfil mais alternativa, então a gente não passa blockbuster, é mais voltado aí para filmes brasileiros, né, filmes europeus, filmes independentes, festivais, mostras, curtas-metragens, temos passado muitos filmes goianos, inclusive, então o perfil da sala é esse. Exatamente. Feitas as apresentações, a gente vai começar pela primeira parte desse videocast, que é a gente indicar e comentar um filme que vocês tenham acesso, que possa, que esteja em algum canal de streaming, alguma coisa, e o primeiro filme que a gente vai falar, desse primeiro episódio desse videocast, é um filme que está na Amazon Prime, e qual que é o filme, Fabrício? É o Suspiria, é um clássico do horror, sobretudo do horror italiano, né, do gênero Diallo, para mim o melhor filme do Dario Argento, um cineasta impressionante, e que teve um remake agora, né, também, acho que dois anos atrás, que acho que até ajudou a conhecer um pouco também o filme original de 1977. Teve o filme ontem, né? Eu vi o filme ontem e, claro que, para quem nunca assistiu em filme, é um impacto, assim, né, na hora que o filme começou, que ele se dizia um pouco para contar a história do primeiro assassinato, eu achei que eu tinha pulado uma parte do filme, que, como se ele tivesse provocado um gato na narrativa ali, mas depois você vai entendendo que é um filme que é guiado, que a história é guiada menos pela narrativa, mas mais pela atmosfera, pelo clima que ele vai construindo através de tensão, de cor e tudo. Eu vi num texto que eu estava lendo uma expressão que eu gostei muito, que falava que o filme era caleidoscópico, e eu acho uma expressão muito boa, porque, além das cores, e essas cores que giram, igual o filme, uma cena no táxi, que ela entra no táxi, o fundo do táxi é magenta, a frente do táxi é azul. É um universo meio surreal, assim. E ele é caleidoscópico também. Os blocos do filme, eles se misturam de um jeito muito louco, assim, né? Sim, o filme tem muito de cores, principalmente cores primárias. É um filme muito excessivo, tanto na cor quanto no som. É um som muito, muito radical, feito pela banda Goblin, né? Tem muito... O derajento muito conectado com diversas formas de arte, muito interessado em ópera, e o filme é meio que um pesadelo operístico, né? E tem, como você mesmo disse, a narrativa não é exatamente o que é de interesse do filme, né? É um filme muito simples, uma história de uma... Engraçado, a melhor definição que eu encontrei foi de um canal que eu acompanho, o Red Letter Media, no YouTube, que o cara falou o Suspiria é como se fosse um filme da Disney possuído ou sequestrado por forças do mal, por forças demoníacas, né? Sim. Então, basicamente, é aquela história de uma princesa chegando numa terra estrangeira, no caso, essa princesa é uma norte-americana, uma estudante de dança, uma bailarina, chegando na terra estrangeira, que, no caso, é a Alemanha, e vai até um castelo, né? E, na verdade, o castelo é uma escola de dança, né? É bem palacial, gigantesca, maravilhosa, a cenografia é incrível, e aí, ao invés de pegar um cocheiro como uma princesa de um conto de fadas da Disney, ela pega um táxi, né? Atravessa um bosque, uma floresta, tem tudo isso. Tudo isso, na verdade, é um pretexto para fazer esse trabalho radical. O que acontece? Tanto em outros filmes do Dario Argento, ele vê a violência, o horror do cinema como uma possibilidade, um potencial de transformar isso em obra de arte, né? Então, o sangue vai ser... É um filme nada naturalista, o sangue é claramente falso, então o sangue vai parecer tinta, por exemplo, né? As cenas de assassinato são muito demoradas, porque se na narrativa está ocorrendo um assassinato, o que ele está usando, o que o Dario Argento, como cinema, está pensando é transformar isso numa pintura enquanto a cena está acontecendo. é um filme maravilhoso, assim, diverte de... Quem assiste, definitivamente, não esquece. Agora a gente vai para a segunda parte do nosso videocast aqui, é falar um pouco agora, a gente vai falar um pouco do impacto dessa pandemia nos cinemas, assim, fazer algumas pequenas reflexões sobre. Queria trazer só alguns dados para vocês terem uma ideia. Nas últimas três semanas, os cinemas vieram fechando aqui no Brasil, e, claro, o público foi diminuindo, o público que assistiu aos filmes nas salas de cinema. Na semana retrasada, menos de oitocentas pessoas foram assistir aos dez filmes que estão no top dez de mais vistos aqui no Brasil. Apenas oitocentas pessoas. E eram salas menores de cidades do interior e do Nordeste, muitas do Nordeste que ainda não tinha sido decretada o fechamento dessas salas. Isso representava uma retração de 99% em relação ao ano passado. Essa semana, a gente teve esse fato histórico de que, pela primeira vez, a gente teve bilheteria zerada. Zero de bilheteria, todas as salas de cinema do Brasil fechadas. E é claro que a classe de exibição está muito preocupada pedindo socorro à Ancine, ao Ministério do Turismo, que é onde fica a Secretaria Especial de Cultura, e todo mundo sem saber muito o que isso vai dar depois que a pandemia passar, como eles vão se recuperar. E um dado interessante é que, nesse período, o cinema que teve mais bilheteria e público no Brasil foi o Cine Drive-In em Brasília, que é o único cinema drive-in do Brasil em funcionamento. Tiveram 1.676 espectadores na semana, na Cine Semana, e é a nossa única sala aqui no Brasil, enquanto os Estados Unidos hoje conta com 305 Cine Drive-Ins, mas nos anos 70 já chegaram a ter 1.500 salas dessa espalhadas pelo país. E eu acho que você tem coisas muito importantes a dizer também sobre esse impacto e sobre o que isso pode trazer para a gente de pensamento sobre a pandemia em relação às salas de rua, né, Fabrício? Sim, como lugares que juntam pessoas, assim como teatros, o cinema acaba sendo atingido bem diretamente tanto as salas de shopping quanto as salas de rua, né, mas eu acho interessante talvez de pontuar nesse momento, porque como a gente está, estamos de quarentena, estamos ficando em casa, assim, espero que todos vocês estejam em casa e ajudando aos seus próximos a ficarem em casa, porque é o que você tem para fazer agora, mas a gente vai acabar sentindo, já estamos sentindo uma falta de estar na cidade, estar lá fora e como isso deve durar algum tempo, a gente vai sentir mais isso. E a diferença entre uma sala de shopping e a sala de cinema de rua é justamente isso, né, os cinemas de rua, eles têm uma intimidade maior com a cidade, fazem parte, né, desse complexo que é a cidade, assim, você pensar bem comigo, Jarle, uma sala de shopping, ele está dentro do universo próprio, de regras próprias, que é o shopping center, né, o filme, ele acaba sendo algo mais a ser consumido, né, junto com outras lojas que estão ali para te seduzir, para 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 querer para querer shoppings que ficam ao lado de praça de alimentação, você assiste o filme, passa duas horas, duas horas e meia lá, sai com fome, nem tem tempo direito de pensar sobre o que você assistiu, porque você sai e já tem várias imagens, vários anúncios, né, é um ambiente muito hiperestimulado, enquanto a sala de rua, não, a sala de rua, você assiste um filme e você tem o seu tempo natural ali, seja você ter que pegar o ônibus, bicicleta, voltar para casa a pé, ou Uber, ou táxi, ou de carro, você tem um tempo para pensar no que você acabou de assistir, então é uma volta gradativa à sua realidade, ao seu cotidiano, uma sala como o Cine Cultura é até uma das mais privilegiadas, eu acho, por estar dentro, por estar ali no meio da praça cívica, né, e desde 2015 voltou a ser uma praça de fato, uma praça muito bonita, fechada para carros, dedicada aos pedestres, aos ciclistas, então você sai e tá ali em contato com as árvores, com os pássaros, e isso pode inclusive render sessões muito, muito especiais. Agora vamos para a nossa terceira parte aqui do videocast, que é trazer histórias de pessoas que se relacionam com o Cine Cultura, ou que já atravessaram o Cine Cultura de uma maneira afetiva, e dedicar o episódio a essa pessoa. E quem que é essa pessoa da semana que a gente vai falar, Fabrício? Esse primeiro episódio a gente vai dedicar ao Lucas Wagner, que inclusive é um amigo meu, e um dos maiores frequentadores do Cine Cultura, através dele inclusive eu conheci outras pessoas ali, eu fiz outras amizades no Cine Cultura, vai muito, apresenta Cine Cultura para muita gente, é um grande fã de Suspiria, eu sei que ele teve uma sessão muito especial de Suspiria também, e a história dele a gente vai postar no Instagram muito em breve do Cine Cultura, Cine Cultura Goiás, mas eu lembro de uma parte muito bonita, que ele falou que teve um tempo da vida dele que ele estava se sentindo um pouco angustiado e ele ia muito sozinho ao Cine Cultura e que Cine Cultura era um momento de deixar ele em paz. Sim, tem isso também do cinema, essa espécie de parêntese do fluxo do tempo, que você entra nessa caixa preta. Muito. É uma cápsula, você entra lá e você ignora a realidade do que está acontecendo por umas duas horas. Claro que a realidade está acontecendo, você vai ter que lidar com ela depois, mas é um momento até de você com relação com outras imagens, outras vidas, outras narrativas, outras almas ali na tela, mas com você mesmo, principalmente para quem vai sozinho. Exatamente. Então é isso aí, demos dicas de filme, o Suspiria, para vocês assistirem aí em casa, trouxemos alguns dados sobre o efeito da pandemia nos cinemas aqui no Brasil, dedicamos esse episódio ao Lucas e semana que vem a gente volta com mais dicas, mais dados e mais homenagens para alguma pessoa que frequente o nosso cinema Cine Cultura, que é o cinema de Goiás. É isso? Abraço, Arleo. Até semana que vem. Até. Falou.